Então vamos ler o livro de Lucas capítulo 18 versículo 27 e o livro de Lucas capítulo 1 versículo 37 Nós vamos ler esses dois versículos e entrar na palavra Lucas 18 versículo 27, Lucas 1 versículo 37 diz assim Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, Lucas 1 versículo 37 Porque para Deus nada é impossível, o tema desta noite é 100% de chance E o nosso objetivo, compreender que Jesus, com Jesus as coisas nunca dão errado, tá bom? Então vocês tem que compreender isso, com Jesus as coisas nunca dão errado Como assim pastor, perder o meu emprego, as coisas não deram errado, as coisas deram certo Deus tem uma obra para fazer na sua vida através dessa perda que você teve As coisas com Deus sempre dão certo, aprenda isso irmãos Porque com Deus é 100% de chance, 100% de chance das coisas derem certo, tá bom? Ah pastor, estou buscando uma promoção na minha empresa, promoção não vem Eu trabalho com vendas e as vendas diminuíram Quando Deus não aumenta o salário, Ele diminui a dívida E aí as coisas dão certo, estão entendendo irmãos? O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficaram 40 anos Trabalhavam com o que? 40 anos andando, olha o emprego do povo O dinheiro que girava, é o que estava no bolso de cada um ali Não é complicado? Mas pelo jeito o sapato não furava, a roupa não se desgastava Né? 40 anos, peregrinando, até chegar na terra prometida Se Deus não te dá trabalho Deus manda os corvos trazer a carne E faz chover maná do céu Mas o crente não tem falta de absolutamente nada Amém irmãos? Nós passamos por dificuldade Mas não passamos por miséria Porque o Deus da providência continua o mesmo 100% de chance de dar certo Irmãos, para Deus nada é impossível Mas a palavra impossível Apesar de pregarmos que não faz parte do vocabulário de Deus Ela está lá sim Está presente para atender a demanda dos incrédulos Dos obedientes E para com os que se recusam a exercer a fé em sua palavra É isso que você quer da tua vida? Um Deus limitado? Vocês querem um Deus limitado? Um Deus incapaz? Um Deus desatento? É isso que você quer para a tua vida? Claro que não, né irmãos? Se você entrou aqui incrédulo Com relação a algo que você necessita Que aconteça em tua vida Ainda que eu encerrasse a mensagem neste momento Você já teria embasamento bíblico suficiente Para saber que a chance que você tem de receber A bênção de Deus é de 100% Pois foi Jesus quem garante Que as coisas que são impossíveis aos homens Elas são possíveis a Deus Está bom? Não tenho dúvida disso Está tudo ok? Quais são as minhas chances de ser salvo, pastor? 100% João capítulo 3, versículo de 14 a 16 E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho no ingênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna 100% gente Se você crer em Jesus Se você andar na presença de Jesus Se você santificar a tua vida Se você orar Se você ler a Bíblia Se você é um crente de verdade Você tem 100% de chance de ser salvo Não tenha dúvida disso Lutera disse o seguinte Quando eu olho para mim Não vejo como me salvar Mas quando eu olho para Jesus Não vejo como me perder Estão entendendo, irmãos? Quando eu olho para mim Não vejo como me salvar Porque eu não presto Sou falho Mas quando eu olho para Jesus Eu não vejo nenhuma chance De eu me perder Porque Ele é perfeito Ele é glorioso Ele me sustenta em suas mãos Ele é um Deus maravilhoso Portanto, eu sou 100% salvo E não tenho medo De me perder, não, irmãos E olha que eu não sou calvinista Eu não sou daqueles Que acreditam em destino da alma Não creio nisso, não Apenas não tiro os meus olhos da cruz Quer 100% de chance de ser salvo? Olha para Jesus Olha Olha E permita que Ele segure a tua mão Pois a questão não é Se você está segurando a mão de Deus E sim, se Deus está segurando A tua mão Esta é a grande questão É o X da questão A diferença é que nós Só seguramos a mão de Deus Quando nós estamos assustados Ou em perigo Mas quando não percebemos O perigo e os problemas A tendência é soltar a mão do Senhor E passarmos a andar Como se não necessitássemos dele Agora Permitir que Deus segure a tua mão É entregar os teus caminhos E os teus passos ao Senhor Aí sim é 100% De chance De chegar ao destino com segurança Jesus está segurando a tua mão Amém, irmãos? Glória a Deus Às vezes ficamos tão envolvidos Com as circunstâncias Com as circunstâncias Que envolvem a nossa vida Que acabamos por nos esquecermos De que Ele está no controle De todas as coisas Mas Deus é fiel É paciente É bondoso Como diz a Bíblia em Hebreus Capítulo 13 Versículo 5 Eu nunca vou deixar você Diz o Senhor Eu nunca vou te abandonar Diz o Senhor Portanto Se Deus é quem segura a tua mão Você tem 100% de chance De ser salvo Amém, irmãos? Glória a Deus Só não abandone a Cristo Só não peça para o Senhor te soltar Só não faça isso Porque ninguém é salvo na marra Você é salvo porque você quer Você é salvo porque Deus Principalmente Ele quer Então você não pode dizer Eu não quero mais saber de Jesus Eu quero repudiar a Cristo Eu quero me divorciar de Cristo Se você fizer isso Não tem chance, irmãos É chance zero Mas enquanto você disser Senhor, eu sou falha Eu sou pequeno Eu erro Mas eu quero ir para o céu Segura a minha mão, meu Deus Ele vai te segurar E não tem que a gente arranque Jesus falou Aquele que os pais me der Estão aqui em minhas mãos E das minhas mãos aqui Ninguém tira Ninguém tira Aleluia Glória a Deus Segundo ponto Qual a chance que tem De ser batizado No Espírito Santo, pastor? 100% de chance Atos dos Apóstolos Capítulo 19 Versículo de 1 a 7 Olha essa história E sucedeu que E eles disseram No batismo de João Mas Paulo disse Certamente João batizou Com o batismo do arrependimento Dizendo ao povo que cresce No que após ele havia de vir Isto é em Jesus Cristo E os que ouviram Esta palavra, irmãos Foram batizados em nome do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E falavam línguas E profetizavam E estes eram ao todo Uns doze homens Irmãos Doze homens Se aproximaram de Paulo Doze homens Não eram batizados No Espírito Santo Paulo pergunta para eles Vocês são batizados? Sim, naquele batismo de João Tudo bem É batismo do arrependimento Vem cá Vamos batizar de novo Eu te batizo em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Este aqui é o batismo O batismo que é feito Em nome de Jesus Este é o batismo É o batismo que é feito Em nome de Jesus Vocês não tem que ser Descerimento disso Os doze foram batizados E Paulo foi pôr na mão Pôr a mão na cabeça de um Pôr a mão na cabeça de outro Dos doze Os doze, irmãos Foram batizados No Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas E começaram a profetizar Estão entendendo, irmãos? Quantos homens eram? Doze Alguns ficou de fora? Todos O que isso significa? Que todos aqueles Que creem em Jesus Têm 100% de chance De serem batizados No Espírito Santo Nós não queremos Nesta igreja O pastor Seja batizado no Espírito Santo A esposa do pastor Seja batizado no Espírito Santo A irmã Yara Não seja batizado no Espírito Santo E o Renato Ou a Carol Não seja batizado no Espírito Santo Todos aqui Devem ser batizados No Espírito Santo Amém, irmãos? Pastor Eu gostaria de saber Como é que eu posso Ter essa certeza? Paulo Para ter essa certeza Registrou aqui Lucas registrou Essa história E eles falavam Em línguas E eles profetizavam Eles começaram A manifestar Dons espirituais Sobrenaturais Nós precisamos Disso na igreja, irmãos Por que vocês acham Que eu vi aquela visão Carlos? É dom de Deus Quantas vezes eu profetizei? Quando eu trabalhava No presídio Da polícia militar Trabalhava no presídio? Não Quando eu trabalhava Na igreja do presídio Da polícia militar Na capelania Que eu fazia culto Lá nas quarta-feiras Às oito horas da noite Eu profetizei várias vezes Ali É dom espiritual De profetizar Eu falava E a coisa acontecia Vai sair hoje daqui Saiu mesmo O guarda foi lá Abriu a cadeia Ele foi livre, irmãos Eu profetizei Que ele ia sair Saiu Estou com brincadeira Falei para a pessoa Ora Sete quartas-feiras A sua mãe vai ser curada De câncer Eu profetizei Ela foi curada De câncer Toda a família Irmãos Aceitou Jesus Daquele preso Se não me falam a memória O nome dele era Everaldo Toda Se não me falam a memória Toda a família do Everaldo Aceitou Jesus Como Senhor de Salvador Ele foi preso Na polícia militar Era um soldado Que foi preso lá Meteu um crime Foi preso Se ele não tivesse sido preso Será que ele teria conhecido Jesus E a família teria sido salva E a mãe dele teria sido curada Por isso que eu falo Tudo que acontece com a nossa vida Tem uma razão para acontecer Vocês são crentes Aqui, irmãos É tudo 100% de chance Para dar certo Seja o que for Seja o que for Quando sei com vocês É sempre 100% de chance Para dar certo Em nome de Jesus Ninguém ficou de fora Todos esses homens Que foram ter com Paulo Todos foram batizados No Espírito Santo 100% de chance Quando queremos, irmãos Dar uma desculpa Para a nossa falta de fé Dizemos que Ah, não é tempo de conquistar Ah, nem todos Têm 100% de chance De receber o batismo Do Espírito Santo Porém, irmãos O texto acima Nos afirma Que a chance De todos receberem Foi de 100% Portanto Você tem 100% de chance De ser batizado No Espírito Santo Hoje Aqui Você pode ser batizado Hoje, irmãos Vai esperar amanhã Por quê? Receba o batismo Do Espírito Santo Busca Tem casos De pessoas Que foram batizadas Do Espírito Santo Dentro do ônibus Orando dentro do ônibus Dentro do ônibus Eu fui batizado Do Espírito Santo Num telefonema Falando com a pessoa Pelo telefone Tem gente Que está dormindo Sonhando Estão sendo batizado Do Espírito Santo E acordou Falando em outras línguas Você acredita, irmãos? Dormindo Batizado do Espírito Santo Tem gente que vem para frente Pastor, põe a mão Na minha cabeça Receba E a pessoa recebe ali O batismo do Espírito Santo Qual é a chance Que eu tenho, pastor? Tem que ser muito especial Para isso? Você já é muito especial Você nasceu de novo Jesus habita em você O Espírito Santo Habita em você O que eu estou falando aqui Não é a habitação Do Espírito Santo Mas é o ser revestido Do Espírito Santo Receber um são Para derramar Verter poder Da sua vida Que vai edificar A você mesmo E também A seus irmãos E as pessoas É muito importante, irmãos É muito importante Aleluia Vamos continuar Terceiro Qual a chance De sermos libertos Das garras do diabo? Qual é a chance, irmãos? De sermos libertos Das garras do diabo? 100 ou 90? 100% Mateus capítulo 17 A partir do versículo 14 E quando chegaram A multidão A multidão Aproximou-se-lhe Um homem Pondo-se dos joelhos Diante dele Dizendo Senhor Tem misericórdia Do meu filho Ele é lunático E sofre muito E sofre muito Pois muitas vezes Cai no fogo Muitas vezes na água E trouxe aos teus discípulos E não puderam curá-lo E Jesus respondendo Disse Ô geração incrédula Perversa Até quando estarei Eu convosco E até quando Sofrerei Até quando Vou ter que suportar vocês Vocês não acreditam em nada Traz ele aqui E repreendeu Jesus O demônio Que saiu dele E desde aquela hora O menino sarou Então os discípulos Aproximando-se de Jesus Em particular Disseram Por que não pudemos Nós expulsá-lo Jesus E Jesus lhes disse Por causa da vossa pouca fé Porque em verdade Vos digo Que se tiveres fé Como um grão De mostarda Direis a esse monte Passa daqui Para colar E há de passar E nada vos será impossível É 100% de chance De libertar as pessoas Das garras do diabo Se você tiver fé Através da oração Que você fizer Irmãos Jesus fica irritado Vocês observaram Que ele ficou bravo aqui? Perceberam? Jesus ficou bravo Por que nós levamos Por que eu levei Para os seus discípulos E eles não puderam curar? Jesus tinha 12 discípulos Um lá era meio torto Né, Judas? Mas tinha 11 lá Poderiam ter feito Alguma coisa Por que não fizeram? Jesus ficou bravo Até quando Eu vou ter que Suportar vocês? Geração incrédula Jesus não gosta Quando a gente Fica duvidando dele Irmãos De que as coisas Vão dar certo Jesus ama Os otimistas Jesus não suporta Os pessimistas Não sejais pessimistas Sejais otimistas Porque otimista É aquele que crê Crêem, irmão Seja otimista Mas o otimista Realista Dá para pedir para Jesus Para dar um passeio No sol Aí você é doido Não é isso que eu estou falando Ah, mas eu tenho crença Que Jesus vai fazer isso Para que isso? Por que ele faria isso? Não tem cabimento Não tem cabimento Pedir coisas para você Gastar com seus deleites A Bíblia diz que Deus Não responde esse tipo de oração Mas, irmãos Tem coisas que você está precisando Está necessitando E você sabe que é bom para você Você quer ser batizado No Espírito Santo Quer receber essa renovação Na sua vida Vamos buscar com fé Pastor, terminou o culto Eu quero uma oração Põe a mão na minha cabeça aqui Eu quero receber E vai ser tudo culto assim Eu quero receber Eu quero unção Eu quero essa graça Eu não vou descansar Eu quero esse contato Sobrenatural com meu Deus Amém, irmãos Você vai receber Se você fica pensando Ah, isso é para quem Passa duas, três noites Orando sem parar Faz jejum de quarenta dias Quarenta noites É incredulidade, irmãos Irrita o Senhor Jesus afirmou Que o milagre Deixa ele acontecer Quando não acreditamos Na porcentagem que ele deixou E a porcentagem do sucesso Para quem crê É de cem por cento Irmãos Deixa eu contar uma história Para vocês Eu estava ouvindo Um programa numa rádio E o radialista Estava comentando Sobre o jogo De Portugal e França Na época, né? Acho que foi em 2016 Portugal e França Foi em 2016 Ele disse que Desculpa, irmãos Portugal e Alemanha Ele disse que a Alemanha Era a favorita Porque tinha um time melhor Tinha uma grande torcida Para aquele momento E todo em seu favor Era tecnicamente melhor Mas Portugal Não era uma seleção sem chance Porque Portugal Tinha um nome Quem era o nome de Portugal Que jogava no time Que jogava no time ali O CR7 O CR7 Cristiano Ronaldo Portugal naquele momento Ali não tinha o melhor time Portugal naquele momento Ele não tinha Talvez o melhor técnico O melhor O Portugal não tinha a maior torcida Portugal Portugal não estava Tecnicamente superior A Alemanha Ou a França Não me lembro direito Qual era o país Não era tecnicamente superior Nesses dois países Seja qual for Então, por que Portugal tinha alguma chance? Porque Portugal Tinha Cristiano Ronaldo Portugal tinha Cristiano Ronaldo Então, Portugal Poderia ser levado Ao triunfo E eu fiquei imaginando Irmãos A nossa batalha Contra o diabo e o mundo Fiquei imaginando Nós não temos Um time forte Nosso time não é forte Por favor Nós não somos Tecnicamente Superiores Ao nosso adversário Nós somos limitados Somos humanos Somos inclinados Ao erro Porém tem uma coisa Irmãos Portugal Com Cristiano Ronaldo Poderam ter 100% de chance Mas nós Com Jesus Cristo O rei do universo Temos 100% de chance De ganhar Essa guerra Temos aquele Que é o todo poderoso O general Do exército Do senhor Que nos leva Sempre Ao triunfo O diabo Anda bagunçando Com a tua vida Meu irmão Com a vida Do teu filho Da tua filha Com a vida Do teu marido Da tua esposa Com o teu casamento Com a tua família Ele faz isso Porque está encontrando Espaço Ausência de fé Brecha Meu irmão Coloca o diabo Para correr Em nome de Jesus Você tem o senhor Dos exércitos No teu time Chega Dê um basta Agora Clama ao senhor Que a tua chance Será de 100% Quanto pode dizer Amém Aleluia Quarto Qual a chance Que eu tenho De ser livre Do pecado Pastor 100% Mateus capítulo 9 Versículo 1 E entrando no barco Passou para o outro lado E chegou a sua cidade E eis que trouxeram Um paralítico Deitado numa cama E Jesus Vendo a fé deles Disse ao paralítico Filho Tem bom ânimo Perdoado te são Os teus Pecados Irmãos Todos ali esperavam O livramento Da enfermidade Pois pecados Era um assunto Muito complicado Só Deus O poderia resolver Mas Jesus Cheio de autoridade E com 100% De chance De livrar Do peso Do pecado E de suas consequências O livrou Sem se importar Com o seu passado Com o que fizera Se o diabo Vem atormentando A tua mente Te fazendo reviver Os teus erros Te enchendo De desânimo Não vai dar certo Você é um derrotado Querendo te fazer Desistir do caminho Da vida Da salvação Hoje Jesus Repleto de amor Te diz Filho Filha Tem bom ânimo Perdoados Te são Os teus pecados 100% De chance Que você tem De se livrar De seus pecados De suas consequências Por isso Glorifica a igreja Glorifica a igreja Vocês Tem 100% De chance De serem Perdoados Quanto pode ser Amém Quinto E último Qual a minha chance De ser Atendido Pelo Pai Do céu Qual é a minha chance João Capítulo 14 Versículo 6 Qual é a tua chance De você ser atendido Pelo Pai do céu Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Senão Por mim Então se vocês Foram a Jesus Receberam a Jesus Como Senhor e Salvador Vocês tem 100% De chance De serem Atendidos pelo Pai Quando você pode dizer Amém Certo dia Um homem Estava chorando Na rampa Do palácio De Brasília Porque os guardas Estavam impedindo De ele entrar Ele queria falar Com o presidente Da república Naquela época De repente Um garoto Vai passando Pela rampa Da presidência Da república Ele viu aquele homem Ali sentado Chorando Com as mãos na cabeça Ele perguntou Para aquele homem Por que é que você está chorando Aquele homem Soluçando Disse assim Eu queria tanto Falar com o presidente Da república Mas os guardas Eles não deixaram Eles não deixam Subir essa rampa Aí o garoto Falou assim Levanta e vem comigo Como assim? Levanta e vem comigo E o garoto Foi indo E aquele homem Foi indo atrás Os guardas Já não mais impediram Ele ficou olhando Estranhando Aquela situação Foi andando 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 Entre os corredores De repente Eles pararam Diante de uma sala E na sala Tinha uma placa Presidente da república Do Brasil O menino Não bateu na porta Não Abriu a porta Falou Entra Entra Aquele homem entrou E o menino disse Papai Atenda esse homem Vocês estão entendendo Irmãos? Vocês estão entendendo? Eu sou o caminho Disse Jesus Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém Vem ao pai A não ser por mim Ninguém Sobe a rampa Ninguém Chega ao presidente Do universo A não ser por mim Então Irmãos Para de chorar Estenda a sua mão Deixe Jesus Agarrar a tua mão Ele vai te levar Até o gabinete Do pai E você vai ser Atendido por ele Amém irmãos? Jesus não precisa Abrir na porta Não precisa Abrir na porta Não Ele abre a porta E você entra E você tem acesso Ao pai O véu foi rasgado De alto a baixo E Jesus O caminho A verdade E a vida Te leva ao teu pai Amém irmãos? Ei meu irmão Sendo amigo Do filho Você tem 100% De chance De ser atendido Pelo pai Seja qual for O teu nome Seja qual for O teu problema Seja qual for A tua situação Seja qual for O teu nível De escolaridade Seja qual for A tua formação Acadêmica Jesus te leva Ao pai Jesus te dá Vitória Jesus anula O poder Das barreiras Jesus é 100% De sucesso Em quaisquer Circunstâncias Creiam nisso Irmãos Crê em igreja Vamos encerrar Então Lucas capítulo 18 Versículo 27 Lucas capítulo 1 Versículo 37 Mas ele respondeu As coisas Que são impossíveis Aos homens São possíveis A Deus Estão entendendo irmãos? As coisas Que são impossíveis Aos homens São possíveis A Deus Lucas capítulo 1 Versículo 37 Porque para Deus Nada é impossível Irmãos Satanás Luta Desesperadamente Para a consolidação Do seu reino Sobre a terra E na contramão Da verdade Ele te procura Desanimar E faz isso Afirmando Que tuas chances Com Deus São de 0% Porém Quem está te dando Garantia de vitória Não é o pastor João Bovolini Mas é o rei dos reis E senhor dos senhores Portanto As chances Que vocês têm De que as coisas Dêem certo É de 100% O diabo O diabo É o pai da mentira Não creiam nele Creiam em Jesus E saiba Que você tem 100% de chance De sair hoje daqui Curado 100% de chance De sair hoje daqui Perdoado 100% de chance De serem libertos 100% de chance De serem empregados 100% de chances De serem batizados No Espírito Santo 100% de chance De serem revestidos Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Recebendo seus dons espirituais 100% de chance De sair daqui Com a bandeira Da vitória Alçada Cantando Aleluias E glórias A Jesus Receba a tua vitória Igreja Se você crê Nesta palavra Eiga tua mão comigo Aqui agora Dê glória a Deus E vamos aplaudir Jesus Bem forte Obrigado pela chance De vencer Oh aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Em pé queridos